Você era mais bonita Esse rosto é conhecido Fora legal você ter um visual bacana Mas o mais importante é você ter os diamantes dentro de você Daunielle amargou o não dos jurados na primeira temporada do Ídolos Um pesadelo que ela nunca vai esquecer Você cantou duas músicas do mais profundo sentimento É verdade E eu senti falta disso, você não me sensibilizou Eu vou trazer muito, muito sentimento hoje aqui Ô Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota comparada ao pranto meu Mas fique certa, quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra É, Madalena, o que é meu não se divide Nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide É, até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte, fraco, alegre ou triste Meu voto é assim Meu voto é assim Já tá Depois dessa do Miranda já era, já tá Eu nunca vi tamanho esforço pra passar de fase Essa é Nunca vi coisa igual Arnaldo, fala aí, cara Olha, é o seguinte Essa é a minha opinião Pensei muito enquanto você tava cantando Você é o novo aqui nesse Ídolos Dois por enquanto Na segunda temporada Eu gostaria muito de te ver em São Paulo Meu voto é sim Principalmente pra fazer essa bagunça lá Isso quer dizer um sim teu também, Cis É Ah, deu certo o negócio aí Deu Foi direto ao assunto Dois tu já levou Vai tomar Você se esforçou Se esforçou Graças a você Graças a mim não Eu trabalhei meus sentimentos Graças a você Graças a você Porque você tá em busca do teu sonho Você sabe que nem sempre O A gente se esforçar É suficiente, né Exato Só que no teu caso foi Meu voto é sim Parabéns Derrida o ídolos Oh my god Uuuuh Acho que sou louca Lonca, louca, louca Acho que sou louca Oh 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 Uhul Ah Acho que sou louca Louca, louca, louca Acho que sou louca Patterson Urlou Acho que sou louca Lua Delícia Tô super feliz, cara. Cara, deixa eu te dar uma abraça aqui. Como assim? Segura a mulher. Ó, tem que botar três seguranças com ela. Amarrar, não dá. Cara, sinceramente, eu acho que vou comer o papel. Come, 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 come. É o seu papel de aprovado. O gosto é bom da vitória. Ótimo.